A autonomia significou o crescimento da produção científica das instituições públicas de ensino superior de São Paulo. Atualmente, um terço da ciência feita nas cerca de 200 universidades brasileiras é produto do trabalho da USP, da Unicamp e da Unesp. Segundo rankings internacionais, as três estão entre as melhores da América Latina. Mesmo com menos professores e funcionários do que em 89, essas universidades têm hoje um corpo docente qualificado, produzem mais pesquisa e formam mais pessoas. As três instituições expandiram sua área física e ampliaram atividades de ensino, pesquisa e extensão. Não há como negar a evolução das universidades estaduais paulistas após o processo de autonomia. Só que hoje, 30 anos depois, o cenário é de crise política e econômica. Há muitos desafios pela frente. A partir da autonomia que nos colocou para sentarmos juntos obrigatoriamente, elas acabaram entre si desenvolvendo muitas atividades. Não são só os reitores que sentam juntos. Nossos pró-reitores em cada uma das áreas sentam juntos, fazem atividades. Nós temos laboratórios conjuntos, nós temos programas de pós-graduação conjuntos e estamos incentivando que na graduação os nossos alunos possam ter intercâmbio maior. Espero que nos próximos 30 anos a Unesp consiga realmente controlar mais o seu processo de expansão. Então, claro, sempre expandir, mas de uma forma muito sustentável. A Unicamp não é uma ilha, portanto, vive momentos difíceis. Mas a autonomia nos permitiu tomar, em 2017, um conjunto de medidas que não foi imposta por ninguém. Nós, com maturidade, apresentamos e o Conselho Universitário tomou medidas que estão equacionando a crise. Coisas para melhorar? Certamente há. A gente, como qualquer organização, tem que aprimorar, tem que sempre pensar, ver, avaliar. Passamos por altos e baixos, passamos por crises, mas estamos aqui fortes e cada vez mais atendendo a população do Estado de São Paulo e do país. O evento contou também com a presença de Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. Um momento de muita celebração e um momento de reflexão para a gente pensar como é que vai ser a nova onda de gestão de autonomia das universidades. Então, eu estou aqui representando o governo do Estado de São Paulo, reforçando o nosso compromisso com o ensino superior, com a ciência e tecnologia do Estado também. Legenda Adriana Zanotto